sonhar com unha significado o que significa sonhar com unha significa que as perspectivas podem ser positivas ou negativas dependendo da forma como é expressada no seu sonho pode estar relacionada sim a dificuldades que você terá na vida profissional ou afetiva ou também pelo contrário que terá sucesso ou conquistará a pessoa desejada unhas muito longa em um sonho é sinal que você terá dificuldade em seu relacionamento afetivo atenção agora pois as unhas muito curta é certo que receberá um belo presente unhas bem tratadas ou polidas se souber controlar seu comportamento impossível conseguirá sim conquistar a pessoa desejada unhas encravadas ou dolorida é prenúncio de vitória sobre o adversário unha maltratada suja é presságio ruim no amor perigo de briga ou mesmo de separação ou final de um relacionamento se em sonho você cortava a unha é anúncio de presságio profissional se você lixava a unha é prenúncio de alegria na família roer unhas em sonho é presságio infeliz perigo de perda de emprego ou quebrar a unha em um sonho atenção agora é aviso prepare-se viverá momentos de aflição problema sério em família tenha calma tudo bem com você tudo bem aí do outro lado eu sou o astrólogo maicon vou falar agora para você tudo que você precisa saber sobre sonhar com sonhar com unha sim tem vários significados e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho se caso nesse vídeo que vai ter 21 significado de sonhar com unha você não achar o seu sonho interpretado deixa nos comentários maicon meu sonho foi assim assim assado deixe detalhes deixe detalhes nos comentários que eu venho respondo todos os comentários você não sai sem a interpretação do seu sonho eu sou o único canal no YouTube que responde os comentários para isso se inscreva no canal YouTube me avisa que você fez a pergunta eu venho respondo demora um dia dois no máximo eu venho respondo para você ter o seu sonho interpretado bora para o vídeo vem comigo sonhar com unha da mão sonhar com unha da mão é um aviso que seu subconsciente que tanto pode indicar que você precisa de coragem para enfrentar os obstáculos agindo com firmeza e vontade pode também significar que existe alguém que está com inveja do seu sucesso e daquilo que conseguiu pode ser no trabalho pode ser no amor ou pode ser nas amizades tem atenção de quem te rodeia que a gente procura em conversa com você como se trata de pessoa que está muito próximo a você tome cuidados necessários para não haver interferência em seus projetos cuidado com opinião a lei é que pode sim desviar o seu foco da onde você quer chegar meu ser de luz se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho eu agradeço que Deus possa abençoar deixa o like nesse vídeo mas se caso não deixe nos comentários Maicon eu sonhei assim 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 deixa os detalhes nos comentários eu respondo todos os comentários todos você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho eu ajudo você interpretar o seu sonho sim para isso escreva no canal YouTube me avisa que você fez a pergunta eu venho respondo eu tenho quatro livros seis mil significados de sonho você não sai sem resposta sem interpretação eu ajudo você a ter uma vida mais plena melhor interpretar seu sonho que muitas vezes é felicidade é dinheiro é relacionamento é novo emprego é porta se abrindo para sua vida você merece ser feliz e eu vou ajudar você interpretar seu sonho sim porque você merece ser feliz meu ser de luz deixa os detalhes deixa os detalhes dos seus sonhos nos comentários como foi quem estava junto local série de dia ou de noite eu te ajudo você vai ser feliz é dinheiro no seu bolso é novo relacionamento emprego novo mudando de cidade viagem você merece ser feliz e eu vou ajudar você interpretar seu sonho eu sou o astrólogo maicon e vou ajudar você a interpretar seu sonho e nos comentários se inscreva no canal que o YouTube me avisa tá bom é isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela eu fiz para chamar sua atenção que agora que você curta compartilhe se inscreva no canal não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos eu falo até o mundo de astrologia horóscola com certeza esse vídeo tocou seu coração eu mereço seu joinha deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários e aí eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vai aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos interagindo com a gente e veja o gato dançante aí essa música é maravilhosa vem comigo que Deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar eu sou o astrólogo maicon aquele beijo e eu fui